Olá, sou Fábio Kivelara e na dica de sucesso de hoje nós vamos falar sobre o poder da renda passiva. Você já usou uma dessas torneiras de mola que alguns banheiros públicos instalam para economizar água? Enquanto você abre a torneira, precisa ali ficar segurando a torneira para que ela continue fluindo. Porque quando você solta, a água para de fluir. Infelizmente, a fonte de renda da maioria das pessoas funciona exatamente como essa torneira. Um pouco de dinheiro flui, as pessoas se descuidam e ele para de fluir. E não se pode construir liberdade financeira dessa forma. O que se quer é uma torneira de dinheiro que uma vez aberta você pode largar e o dinheiro continuará fluindo. Porque a torneira fica aberta por si mesma. Não é apenas garantir renda hoje, amanhã ou na semana seguinte. Trata-se de garantir renda perpetuamente. Isso é renda passiva, também conhecida como renda residual. Uma renda que continua chegando mais e mais, muito tempo depois que você já terminou de gastar o capital e esforço físico necessários para criar essa fonte de renda. Eu vou dar alguns exemplos. Se você construiu ali um restaurante, ganha dinheiro somente quando prepara uma refeição e vende. Se sua empresa conserta condicionadores de ar, você ganha renda somente quando presta esse serviço. Mesmo altos assalariados como médicos, advogados, somente ganha dinheiro quando vêem seus pacientes ou clientes. Se nenhum dos pacientes ou clientes requerer os seus conhecimentos e serviços em determinada semana, por exemplo, as molas da torneira se fecharão novamente. E não haverá dinheiro entrando naquela semana. Eu senti isso no meu negócio de serviços em vários momentos, principalmente nos períodos de baixa sazonalidade. Bom, o que a maioria das pessoas precisa é de um caminho para criar renda passiva. Riqueza não é um jogo de soma zero. Se você ficar rico, não está tirando dinheiro de mim ou de outra pessoa. Este mundo em que vivemos é incrível e abundante. E há mais do que o suficiente para permitir que cada ser humano no planeta enriqueça. Então, o que descobri? Que o modelo de negócios em especial mais se destacou em relação às demais. Este modelo de negócio, em particular, cria renda passiva, mas requer relativamente pouco investimento em dinheiro para começar. As despesas são muito baixas e pode ser administrado em uma base flexível de meio período até que gere dinheiro suficiente para que o empresário faça a transição de seu trabalho atual para a vida de empresário. Este modelo de negócio é chamado de marketing de rede ou marketing multinível, como alguns conhecem. Eu sou Fábio Crivellaro e até a nossa próxima dica de sucesso.